Minecraft Survival, um desafio em somente 100 dias. Será que conseguimos ganhar do dragão, capitalizar e se tornar o maior faraó dos desertos do Minecraft? Uma aventura completa em um vídeo só. Então se você é novo aqui, já deixa o like, se inscreve e com vocês, bora começar os 100 dias em um mundo de deserto. A gente começa literalmente na frente de uma vila. Cara, se você quiser tentar esse desafio nesse mundo, tá aí a seed pra você. Pega uma crafting table e uma cama, e incrivelmente os villagers decidem me emprestar tudo que eles têm sem pedir nada em troca daquele jeitinho brasileiro, né? E quando eu tento deitar um iron golem, ele acaba... Eu juro que eu sempre dou azar com o iron golem. Ainda bem que eu consigo a minha vingança rapidinho e até devolvo um pouco pros villagers. Segundo dia eu começo realizando capitalismo! Caso apareça algum viajante ambulante que tenha mudas de árvore, faço minhas comidas e vou explorar. Acabo encontrando uma pirâmide bem pertinho da vila. Entro e pego tudo, a coisa mais notável é uma maçã dourada. E quando eu saio, tem um creeper que me explode! Ainda bem que é tudo perto, eu consigo pegar as minhas coisas no mesmo dia. Ainda andando, encontro um novo templo. Pego também o meu primeiro diamante. E encontro uma vila com um bloco de obsidiana misterioso. Fica ligado pra ver o que eu vou fazer com esse bloco ainda. No terceiro dia acontece o milagre da vida aqui na vila onde eu estou no deserto. Com isso os villagers ficam muito contentes e compartilham todas as suas riquezas comigo. Eu volto lá no segundo templo que eu achei pra pegar a TNT e os baús. Com isso eu finalmente consigo fazer o comecinho da minha base. Dia 4 a gente começa fazendo algumas ferramentas extras aqui pra gente se preparar. Um iron golem infelizmente decide cometer não vivo. E a gente tem que partir pra mineração aqui no deserto. Por incrível que pareça, sim, a gente precisa de recursos como carvão, ferro e outras coisas. E também é engraçado porque aqui eu tenho que minerar terra. Já que não tem terra lá em cima, eu tenho que pegar aqui no underground. Mais minério, sendo minerado! Super craftinho acelerado das coisas que eu tinha que fazer lá embaixo já que não tinha armadura nem nada. No meio do caminho eu sou assustado pelo diamante, o axolote marrom aqui do canal. Que a gente sempre procura quando dá, né? E continuo em busca de mais minérios porque eu preciso de muita coisa. Até que eu finalmente resisto a tentação e me entrego procurando diamantes usando o método de lápis. Eu não acho que isso seja ruim, até porque é uma parte do jogo se você faz honestamente que bom pra você não ter que procurar tanto diamante assim. Porém, eu nunca faço nos vídeos de 100 dias porque eu acho que acaba com um pouco da diversão. Principalmente eu como jogador. Não da diversão de eu gravando o vídeo. Enfim, no final das contas eu consegui somente 6 diamantes desse jeito e decidi voltar pra cima porque eu tenho outro plano pra conseguir equipamentos de diamante. Então fica ligado se você quiser saber um jeito mais legal ainda. Envolve capitalismo, tá? Faço uma picareta de diamante, consigo coletar um monte de obsidiana pra tudo que eu vou precisar e vou ao Nether. Dessa vez pra pegar madeira. É, eu sou daqueles. Forme de cana! Dia 11 eu faço todas as estações de trabalho dos villagers que eu vou precisar. E sorrateiramente, durante a noite, eu espero eles entrarem nas casas deles e eles nunca saíram delas. Dia 12 a gente tem um problema que eu vou explicar pra vocês da maneira mais fácil possível. Loco Low Care Esmeralda. Villager, trocar esmeralda por vidraça. Villager, trocar esmeralda por vidraça no nível 2. Villager, precisar de muita esmeralda para ir no nível 2. Loco Low, não ter esmeralda para villager ir para nível 2. Pra solucionar isso, o que vocês viram no fundo foi... Eu pego todo o trigo aqui da minha vila, troco com os villagers fazendeiros de outra vila, consigo esmeralda dessa forma. Fiz isso no dia 12. O problema é que quando eu voltei pra casa, as esmeraldas não deram nem pro cheiro no villager ali. Então eu tive que procurar outra vila, encontro essa nova vila, pego todos os recursos delas. Acho também o ferramenteiro que tinha semente de árvore. Isso é muito bom, não vou precisar do Larry aqui. Troco tudo com essa nova vila. Ainda não dá nem pro cheiro de novo. Tenho que procurar mais uma vila. Pego todos os recursos dela e vendo novamente pra elas. Meu Deus, que sofrimento pra conseguir villager. Dia 14, saindo ali da segunda vila que eu achei, encontro um templo do deserto. Entro lá, só que o loot não tem nada muito extravagante. É só um lootzão bem normal, a melhor coisa é pólvora pra vocês terem ideia. Volto pra minha casa e finalmente consigo o segundo nível do cartógrafo. Speedrun do dia 15. Eu vou lá no Nether, pego bastante madeira, faço as fornalhas ali pra eu conseguir um sistema de fornalha automático. É isso, é nóis, tamo junto, Vinícius 13. Em seguida eu faço a minha mesa de encantamento em estantes com os livros que eu achei nas vilas que eu já passei, cara. Consigo encantar duas pás ali com nível 30, elas ficaram bem legais. E também eu colomeço a grind que vai demorar mais tempo, que é justamente farmar areia. Daqui a pouco vocês vão ver por que que eu preciso de tanta areia. Só que farmar areia com pá é uma absoluta perda de tempo. Simplesmente horrível. Então o que que eu faço a mega gameplay é justamente pegar toda a TNT que eu já tinha aqui no mundo dos vários templos. Também craftar tudo que eu consigo e descer a TNT no deserto. Dia 17 eu explodo todo o deserto e consigo com 35 TNTs um pouco mais do que dois inventários de areia. Capitalisminho. Rico de areia, mas pobre de comida. Dia 18 eu preciso fazer uma micro plantação somente pra minha sobrevivência. Não preciso fazer nada muito louco aqui, eu só preciso mesmo comer. É, se for meio dia 18. Dia 19 a gente capitaliza os villagers. E também compra uma carça tudo furada do villager e ele passou a mão em mim. Curioso em saber o que tava acontecendo com aquela obsidiana misteriosa de quando a gente chegou na vila. Eu acabei cavando um buraco nela e na verdade era uma ruína de portal muito enfiada na areia. Sério, eu achei que o mapa tinha bugado, alguma coisa assim. Tinha achado uma sede especial. Enfim, um baú lá não tinha nada de especial. Cavo um buraco enorme em volta e faço uma área de contenção. Porque sabe lá o que mais que esse buraco aqui tá escondendo, né cara? Fica ligado que ainda eu vou fazer muito mais coisa com esse buraco contaminado. Pedirão do dia 20. Eu capitalizo, libero as trocas de diamante aqui dos villagers. Minero areia o dia inteiro e também fico a FK de noite pra deixar minha areia cozinhando. Trocas! Dia 21 eu consigo comprar quase uma armadura de diamante completa. Primeirinho a gente pega a carça e as botinhas. Depois de algum tempo que trocar mais com os villagers eu consigo o capacete. Infelizmente só vai faltar para o peitoral. Também canto uma picarita com fortuna 3. Eu não sei porquê, mas eu passo o resto do dia olhando dentro de uma fornalha. Dia 22 conseguimos comprar aqui o peitoral de diamante no deserto, sem minerar diamantes. Também consigo a fiação 4 e saque 3 na minha espada de ferro. Que vai ajudar muito no nether. Você não tem ideia, daqui a pouco você vai ver. E a gente finalmente vai para o bendito do nether no dia 22. Esse provavelmente é o set mais roubado que eu vou para o nether faz um bom tempo. Cara, fortuna 3 na picareta, saque 3 na espada. Encontro a fortaleza sem grandes problemas. E apesar da espadinha ser de ferro, ela dá um bom gasto, cara. É sério, o primeiro blazer que eu acabei comentei não vivo ali, ele droppou 3 blazerod. Eu realmente não estou acostumado com isso. Pega um pouquinho mais de blazerod do que necessário no total 14. E parto minerar ouro aqui no nether com fortuna 3. Algo que eu nunca tinha feito antes. Só uma curiosidade, é melhor você minerar com toque de seda e você queimar o minério na fornalha. Mas como eu não vou voltar para o mundo normal para usar fornalha, fortuna 3 dá para o gasto. E cara, eu não estou nem zoando quando eu falo que em um dia eu consegui um pack e um quebrado ali de ouro. É sério, é muito roubado. Eu gostei de fazer isso nesse mundo. Com todo o nosso ouro pronto, blazerod só falta o último ingrediente. Realizar trocalismo aqui no nether, meu querido. E é isso justamente que a gente faz enquanto assistimos o bom e velho Chico e Treco. É, eu sou culpado de fazer isso toda vez. É sério, porque demora às vezes e eu não quero ficar sem fazer nada, né? Porque eu sou meio ansioso. Conseguimos tudo o que precisamos. Esse porco até que foi um pouquinho generoso. As enderpearls serão o suficiente para a gente retornar para casa e encontrar a fortaleza. Esse nether também eu acho que é um tempo recorde, cara. Quatro dias inteiros aqui no nether. Entrar e sair com tudo. Literalmente os encantamentos quebraram muito o galho aqui no nether. De volta em casa eu organizo tudo e passo a noite caçando creepers. Speed run! Dia 27 faço o neném de vaquinhas ali. Pesco horrores para conseguir peixe cru aqui nesse mapa. E consigo um gato que não é o bandagem, mas é um gato, então eu gosto dele. Dia 28 eu encanto o arco com força 4 da habilidade 3. Faço as minhas ender eyes para procurar a fortaleza. Infelizmente as minhas vacas são atacadas por ETs novamente. Eu realmente tenho que conversar com o Mojang sobre isso. Tem uma coisa errada. E para terminar o dia eu faço alguns foguetes. Dia 29 eu começo possivelmente o que é a maior speed run de todos 100 dias. Porque eu já estou indo atrás do dragão. É sério, nesse daqui eu realmente preciso chegar lá bem cedo. Encontro um templo no caminho, não tinha nada de mais. Encontro também uma vila onde eles são muito generosos. Esses villages são incríveis no Minecraft. Também consigo encontrar outro templo. E finalmente chego na vila onde está a minha fortaleza. Que engraçado, a fortaleza apareceu embaixo de uma vila. Parece Minecraft Bedrock. Quem te viu, quem te vê em Locolou. Dia 30 já entrando aqui na fortaleza. Nem parece o cara que deixava para deitar o dragão no dia 100. Enfim, tinha uma dungeon ali dentro da fortaleza. Que era um negócio bem estranho. Peguei o que eu consegui, dei aquela volta básica. Que eu sempre me perco horrores aqui nessas fortalezas. E acabei encontrando o portal de uma maneira não muito convencional. Mas você já sabe por que a gente está aqui na fortaleza, né meu querido? Bora lá então enfrentar o dragão. Vamos lá então. Valeu galerinha, esse foi o 100 dias no mundo do deserto. Brincadeiras à parte, eu pego o ovo do dragão. Decido que eu quero uma elytra e equipamentos de diamante melhores. Então passo pelo portalzinho ali. Saio do outro lado, começo a procurar uma Indy City e encontro a minha primeira logo ali perto. Dei sorte que ela não é muito longe. Já entro nela de cara. Olha o tanto de bicho que tem aqui subindo na Indy City. Ela estava bem boa, me deu muita coisa. Vários itens de diamante. E também como tem uma espada de saque, consegui um extra ali nas Shulker Box. Realmente valeu a pena procurar essa primeira Indy City. Olha o quanto de bola tem atrás do Logolou. Essa primeira Indy City também era o lar da minha primeira elytra. Dei muita sorte, adoro quando isso acontece. E eu já parto em direção à próxima cidade. Por isso que eu fiz os foguetinhos antes de vir pro Endy. Pois é, eu tô melhorando a cada 100 dias, cara. Chego no meu segundo barco, pego minha segunda elytra. E também dou uma bisoiada nos baús dessa segunda Indy City. Não satisfeito com duas Indy City, eu vou atrás de uma terceira que é cheia dos canos grosso. Meu Deus, por que eu falei isso? Mas é uma estrutura bem grande assim na Indy City. Quando você vê, você reconhece, cara. Loot é uma coisa que não falta aqui. Pena que eu não vou ter tempo suficiente pra conseguir usar todas essas ferramentas de diamante. Isso daqui é só extravagância mesmo. Pego também a minha terceira elytra e dessa vez eu pego a cabeça do dragão. Uma coisa que eu nunca peguei antes em 100 dias, eu acho. Uiii, totalmente esse não sou eu voando sem rumo porque eu esqueci de anotar onde que tava o portal que eu tenho que voltar agora. E eu vou ter que abrir o mapa no Chunk Base pra eu ver onde que tem um portal. Olha só, eu encontrei o portal. Atravesso o portal e olha só o que que aconteceu, cara. Ué, não, eu tô me derrubando, como assim, mano? Volto pra casa e deixo o baú bonitinho pra vocês virem tudo que a gente conseguiu em quase 10 dias lá no Endy. Speed run! Passo o dia inteiro fazendo encantamentos e armaduras melhores com toda XP que eu peguei do dragão. Realmente ficaram muito melhores do que eu tinha antes ou tudo que eu achei lá no Coisa do Dragão. Também eu tentei o dia inteiro conseguir encantamento de remendo do livreiro, mas ele tava muito sapeca e não deu pra mim. Demoro quase outro dia inteiro só trocando com esse villager, cara. Eu juro, às vezes quando você não pega o remendo logo no, sei lá, 10 primeiras trocas, demora um ano pra você pegar. Coloquei ele dentro da casinha e tive que capitalizar o resto do dia pra comprar mais livro de remendo. Mas agora finalmente chegou a hora que vocês estavam esperando, a hora de eu fazer a minha base e me tornar um faraó. Isso mesmo, eu vou fazer uma base, eu não vou fazer uma casa, cara. O que que tem no deserto? Além de tigelas enormes feitas por viajantes do futuro. Pirâmides. Cara, eu vou meter uma pirâmide de 50 por 50 aqui. Utilizo o dia 43 e 44 pra marcar todo o perímetro, cavar tudo que eu preciso ali pra eu saber aonde que eu vou colocar a minha pirâmide. E termino fazendo as escadas, ou pelo menos começando a fazer as escadas. Porque eu vou precisar de muito recurso pra eu conseguir craftar essa pirâmide, cara. Sem enrolação então, porque a gente tá nos 100 dias e cada dia conta muito aqui, eu começo a construir a base da minha pirâmide, cara. E uma matemática básica, se ela tem 50 blocos de largura e de comprimento, então isso significa que ela vai ter 50 de altura. Eu não sei, eu acho que é isso. Eu não prestava muita atenção nessa parte da escola mesmo. Mas se liga só, como que foi fazer esse projeto? Será que tem como alguém mandar uma ajuda aqui pro youtuber, cara? Porque tá vendo tudo isso aí na frente? Sabe quantas camadas são isso daí? Adivinha, são somente 8. Eu tenho que fazer 50. E acabou meu arenito. Então, digamos que eu vou ter que usar uma solução criativa pra conseguir mais arenito. A solução justamente é pegar e fazer toda a TNT que eu consigo com um pouco de pólvora que eu tenho, explodir o deserto novamente e pegar uma chucar e meia de areia e converter pra arenito. Que eu preciso de 4 areias pra um arenito. Então, não deu muita coisa que não vai dar muito pra cheiro daquela pirâmide não, cara. Digamos que eu vou precisar de outra solução criativa. A segunda solução que eu encontrei foi fazer uma picareta de diamante com encantamentos muito bons e minerar um templo do deserto. Aquela piramidizinha mesmo, cara. Só que quando eu cheguei lá, eu fui surpreso por uma coisa muito melhor do que eu esperava. Por incrível que pareça, mas o templo do deserto tem uns 3 ou 4 blocos sólidos de arenito embaixo dele. E o arenito com eficiência 4 já é instant mine. Então, eu fiz a festa e peguei muito arenito em um templo só. Só no primeiro templo foi mais ou menos uma chucar box e meia de arenito, que é um total de 6 chucar box de areia. Ainda não satisfeito e extremamente teimoso, eu fui num outro templo perto ali da minha casa e adivinha só, minerei o templo de novo, cara. Minha picaretinha foi pro saco, tadinha, mas valeu toda a pena. Essa é uma decisão que mais pra frente eu vou me arrepender um pouco, então fica ligado pra ver o que vai acontecer. Mas no total temos acho que 3 ou 4 chucar boxes. completas de arenito, é muita coisa. Dia 53 a gente faz um sistema de fornalhas pra conseguir arenito liso e usar as escadas de arenito liso lá na minha pirâmide. Eu acho que elas ficam um pouco mais bonitas do que arenito normal. E também esse sisteminha aqui, ele vai me dar mais ou menos 8 ou 9 packs de arenito liso todo dia que ele estiver funcionando. Então é muito bom. Conforme eu vou construindo, eu já consigo mais arenito pra eu construir. Eu não vou precisar parar pra cozinhar que nem eu tinha que fazer lá na tigela. Mas agora sem enrolações com todos os materiais que eu acho que eu vou precisar. É sério, se eu não conseguir, eu vou ficar bem triste. Expo minerei muito arenito. Expo minerei muito arenito. O meu dedo tá doendo. E muito! Porque eu fiz tudo aquilo ali segurando o shift. Mas a grande valeu a pena, cara. Porque olha como que tá sensacional a nossa pirâmide. Isso é só o começo. Você ainda tem que colocar detalhamento, fazer muita coisa no interior. Tem muita coisa pra acontecer nela. Mas cara, olha que sensacional. Uma pirâmide no pôr do sol do deserto. Depois de construir toda aquela pirâmide, eu confesso pra você. Eu tava muito cansado e não queria ver ela por um bom tempo. Pra descansar, eu capitalizei. Cortei madeira. Fiz neném das vacas. E finalmente, capitalizei de novo! Dia 65, eu dou muita sorte. E nasce um gato frajola aqui no Minecraft. Que é justamente o Bandagem. Pego ele e agora temos o Bandagem novamente aqui no deserto. Só uma curiosidade. Esse é um tipo de gato frajola. Se você não sabia ainda, cara. E ele pega esse nome por causa do desenho do gato frajola. De volta ao Minecraft! Vou na vila vizinha e compro várias comidas. Porque a gente tá tendo muito problema com alienígena aqui. E eu não quero perder mais das minhas vaquinhas. Eu preciso elas pra uma coisa que eu vou fazer daqui a pouco. Então essa comida dos villagers 100% vegana é muito boa pro que a gente precisa. Na minha volta pra casa da vila, eu sou um pouco distraído. E acabo encontrando uma mina abandonada. Se eu tivesse encontrado no começo do jogo, ia ser um pouquinho mais útil. Enfim, consigo bagas brilhantes. Que é uma coisa que vai me ajudar muito. Realmente mudou o design da pirâmide que vai fazer. E eu entro de leve na mina pra minerar principalmente carvão e cobre. Com a minha picareta de fortuna 3. Porque eu ainda preciso derreter muito arenito. E eu quero fazer um detalhe na pirâmide com cobre. Sabe o que é engraçado? Porque literalmente eu saí pra comprar comida. E eu não voltei pra casa logo depois de pegar o meu filho bandagem. Então meio que aquela piada do que o pai saiu pra comprar leite nunca voltou. Eu mandei no meu gato aqui do Minecraft. Chega de enrolação. Peguei tudo que eu queria. A mina era um pouquinho maior do que eu esperava. Consegui muitos recursos. Valeu a pena. E não. Eu não abandonei o bandagem pra comprar leite. Dia do número engraçado. Eu tomo coragem e volto a trabalhar na pirâmide. Cara, faço a operação, tava buracos em volta dela. Porque tinha um lugar ali que ela tava flutuando. Abro a porta mais ou menos aonde eu quero que ela fique. Eu vou acabar mudando um pouquinho dela depois. Mas por agora já é o suficiente. E também faço toda a área interna. Eu tinha um plano bem mais ambicioso pra fazer com vários andares dentro. Porém a gente já tá quase no dia 70. Tive que reduzir muito o que a gente vai fazer na pirâmide. Porém, ela ainda continua sensacional. Dia 70 a gente faz literalmente o oposto de um deserto. Que é um lago dentro de uma pirâmide. Se esse não é o projeto mais viajado que você não viu e merece um like. Eu não sei o que merece, cara. Concluo o lago ali dentro. Farmo bagas brilhantes. E coloco elas nas paredes aqui da pirâmide, cara. Porque além de um lago a gente tem planta dentro da pirâmide. E se você não sabe, quando ela cresce ela dá um pouquinho de luz. Então é assim que eu planejei pra iluminar as paredes aqui da minha pirâmide. Voltando pro exterior, porque ainda tem muito detalhe pra fazer lá. Eu faço dois pilares logo ali na entrada. Porque eu achei muito legal na imagem de inspiração que eu tava. E também porque dá um pouco mais de sustância aqui pra nossa pirâmide. Eu sou um faraó que usa armadura de diamante. Eu preciso de uma pirâmide absolutamente incrível. Fiquei bem contente com o design que eu consegui bolar ali no lugar sem pensar muita coisa. E faço também o topo da pirâmide de cobre. Na vida real elas eram com ouro, só que a gente não tem muito ouro aqui, né. Então eu acabei fazendo com escadas de cobre mesmo. O cobre que eu tinha deu exatamente para três camadas. Fiquei bem contente e tá bem legal a pontinha da pirâmide. Dia 74 eu coloco o diamante, o nosso axolote aqui do canal. Que eu encontrei lá no comecinho na primeira viagem de mineração, cara. Dentro da pirâmide, toda essa piscina foi literalmente pra ele. Eu não tô nem brincando, eu pensei no diamante quando eu tava construindo isso, cara. Encanto também uma vara de pesca com encantamentos muito legais. E dou o nome apropriado a ela. Não podia ser nada diferente, cara. E eu passo o resto do dia pescando. Pra conseguir peixe, pra fazer neném do bandagem. É sério, eu não sei porque tanta gente fala pra eu pescar nesse jogo. Mas pescar é tipo, muito ruim. Não recomendo. Dia 75, enquanto eu esperava o arenito ficar pronto e cozinhado. Eu faço neném de bandagem. Só que não veio bandagem, veio neném do outro gato. Então, pra descontar a raiva, eu faço neném de vaca. E termino o dia fazendo capitalismo. Meu Deus, eu gritei três vezes em um dia só, senhor amado. Cansado de trabalhar na pirâmide novamente, eu vou lá e faço uma área de contenção 2.0 na obsidiana misteriosa. Eu ainda não tô satisfeito com aquilo ali. Eu acho que é perigoso. Definitivamente, não escolho cores radioativas e porque são os meus únicos corantes que eu consigo aqui no deserto. Mas eu faço uma tentativa de um efeito de vidro, cara. Funciona em qualquer um dos Minecrafts de celular ou do Java. Você alterna a cor do vidro. Funciona muito bem quando são duas tonalidades da mesma cor. Por exemplo, azul claro e azul escuro. Verde claro, verde escuro. Ou ainda cores diferentes, como por exemplo, verde escuro e branco. Mas o resultado eu acho que ficou bem legal. Ficou bem radioativo ali. A obsidiana misteriosa, cara. Fiz uma caixa de contenção em cima porque nada pode escapar dela. E como as minhas vacas estavam dando bobeira, elas precisavam de um espaço maior. Eu decidi testar a radioatividade ali da caixa da obsidiana misteriosa. Coloquei todas as vacas lá dentro. É a casa delas. Pelo menos é menos apertado do que o que elas tinham antes. Dia 80, eu tinha que continuar fazendo o exterior da minha torre. Agora chegou a hora de fazer os quatro pilares em volta dela. Os quatro obeliscos. Se eu não me engano, é assim que se chama. Conforme a imagem de referência. O problema é que a imagem de referência é uma pirâmide muito maior. E as torres nos quatro cantos são, consequentemente, muito maiores. Então eu tive que diminuir bastante a escala. Fiz algumas vezes e ficaram bem feias. Mas no finalzinho do dia eu consegui achar um design que ficou razoável. Tá bom. Tá legal. E como a gente tem quatro cantos, eu tenho que fazer quatro desses obeliscos. Confesso que quando eu fiz o primeiro, eu achei que ele ficou parecendo um pote, um vaso, assim, sabe? Eu não gostei dele, cara. Mas eu persisti e eu achei que quando eu coloquei os quatro de uma vez só, realmente ficou muito melhor, muito mais interessante. É aquelas coisas, sabe? Que você tem que ter fé que no final vai ficar bom. Muitas vezes quando você constrói acontece isso e esse foi o caso delas. Fico feliz que perseverei até o final. Porque se dependesse do primeiro só, eu ia tirar aquele negócio e nunca ia ter esses cantos na torre. Ah, e se você também quiser ver essa pirâmide com shaders, é só ficar até o finalzinho que eu mostro pra vocês. Você quer saber um negócio muito engraçado? Eu ainda não tenho remendo nas minhas ferramentas. Lembra que no começo eu morro cheio pra eu conseguir esmeralda, trocar com os cartógrafos, blá, 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 blá. Só que eu esqueci de comprar remendo até o dia 85. Quando eu terminei os pilares, eu lembrei que nas ferramentas podia acabar a qualquer momento. Compro o remendo, coloco nas ferramentas e olha só que pimpão que tá o loco loco. Finalmente com o remendo aqui, né? Atrasadinho. De volta na pirâmide, chegou a hora da gente fazer o interior da pirâmide. E ele é num estilo que eu honestamente nunca tinha feito antes, cara. Como é uma base, não é uma casa, não tem como a gente dividir por cômodos. Então eu simplesmente coloco todas as coisas que eu estava usando e estava jogado, espalhado ali pela vila de uma maneira muito feia. Faço um lugar pros meus baús, uma parede com o fundo da madeira distorcida ali do Nether. Acho que ficou bem legal e também faço um lugar para a minha fornalha. Do mesmo estilo que ela tá lá fora, eu só copiei e colei aqui dentro, deixei um pouquinho mais bonito. O portal do Nether é uma das primeiras vezes que eu acho que eu faço um portal do Nether tão detalhado assim. Geralmente porque eu só entro no Nether, saio e nunca fico voltando depois, então eu nunca faço algo mais trabalhado. Realmente fiquei muito contente com o resultado, acho que ficou bem interessante. A gente também tem que colocar a mesa de encantamentos, apesar de eu não usar ela faz uns 70 dias mais ou menos. A gente coloca ela lá e deixa um detalhamento bem legal também, fiquei bem contente com ela. E por fim, eu tinha que fazer um lugar para eu dormir, só que como que um farol adorme somente no sarcófago. Então eu tentei fazer um aqui no Minecraft e o resultado ficou mais ou menos, porque eu não sei como que é um sarcófago. Então eu só peguei uma imagem de inspiração e coloquei ele ali do ladinho. Acho que ficou bem razoável. O interior aqui tá bem legal, tá bem espaçado, tá bem aberto. Além de fazer toda a decoração ali com as coisas que eu preciso, na verdade é uma decoração, é só as coisas que eu preciso mesmo. Eu também tenho que fazer o chão, porque esse arenito tá me deixando meio bravo, não gostei dele só desse jeito. Pego um design na internet que eu vejo, troco os blocos por vidro, porque honestamente é o único bloco que eu consigo bastante aqui. Faço um design coloridinho e cara, eu acho que ficou bem melhor do que tava antes, sei lá, parece meio místico agora esse chão. Me diz aí o que você achou dele. Dia 93 eu sou um homem correndo contra o tempo, porque eu tenho que levar todas as minhas tralhas aqui pra dentro. E eu meio que honestamente podia só jogar de qualquer jeito né mano, tamo no finalzinho, pra que que eu vou organizar? Mas eu persevero e faço uma organização até que razoável. No meio disso tudo eu descubro que eu ainda tenho quase 3 shulker box inteiras de arenito. Isso é tipo um templo lá que eu derrubei cara, eu só precisava ter derrubado um templo, eu não precisava ter derrubado dois. Eu fiquei um pouco triste nessa hora, porque eu meio que me senti, sei lá cara, eu peguei do mundo aqui do deserto e eu não devolvi pra ele, entende? Eu tô meio triste. Mas a gente não pode ficar triste, porque eu bolei uma ideia, eu tenho um monte de arenito e eu causei muita destruição aqui no deserto, eu explodi muita TNT. Então o que que eu fiz do dia 94 até o dia 96 foi tapar alguns dos buracos ali, principalmente os que estavam perto da minha casa, com o resto de arenito que sobrou cara. Agora, não usei tudo, porque se eu usasse tudo eu acho que eu não teria o suficiente pra terminar um pouco da minha pirâmide, que eu ainda quero fazer mais algumas coisas. Mas eu vou falar pra você, esse projeto aqui de recuperar assim o deserto, me deixou bem mais feliz. Eu acho que agora o faraó está devolvendo a terra, o que ele pegou né, a terra, a areia, o deserto, eu não sei falar. E até que se você olhar rápido, nem parece que tem um buraco enorme embaixo da arenito. Ai eu também detonei minha fazenda, porque eu não vou mais precisar dela, então tchau tchau! Correndo contra o tempo pra terminar tudo que eu quero fazer dentro dos 100 dias, dia 97 eu vou lá e devolvo todas as portas para os villagers que estavam presos nas casinhas deles até agora há pouco. Com isso, a maldição do faraó do deserto de 100 dias chegou ao fim, os villagers podem andar livremente novamente. Só que não abusa muito hein, senão vai aparecer outro faraó de 200 dias aqui, daí eu quero ver o que eles vão fazer hein. E as vagas vão continuar ali dentro da caixa de contenção, eu não vou tirar elas não. Fazendo os últimos detalhes que são a entrada aqui da nossa pirâmide, eu tava fazendo tudo bonito, tudo pimpom até que, olha só, quem aparece de fininho no canto da tela cara! O Larry! Eu não acredito que ele chegou agora, só no final, e ele não veio antes pra me ajudar. Também descubro e fico bem decepcionado que a troca por semente de árvore não é garantida desse villager, então tudo podia ter sido pra nada no mundo do oceano. E eu fiquei bravo com o Larry à toa todo esse tempo. Larry, eu peço desculpas pra você, eu não deveria ficar bravo porque você não apareceu no mundo do oceano. Enfim, como não tenho muito tempo pra fazer algo especial pro Larry, e ele também some bastante aqui, se eu não colocar ele num barco, eu só coloquei ele num barco e joguei do lado ali da minha vila. Espero que ele não suma. Distrações à parte, o Larry fica me distraindo logo no finalzinho de todos os 100 dias, eu não sei porquê, mas ele é bem sem vergonha. Eu termino a nossa parte aqui de fora da pirâmide, e com isso concluímos 100% da nossa pirâmide do faraó do deserto. A única coisa que nos falta fazer aqui nesses 100 dias é montar o nosso sarcófago para que o próximo faraó possa reinar por mais 100 dias nesse mundo. Deixo tudo que eu tenho aqui, pego os meus queridos companheiros felinos e parto com eles em busca da nossa próxima aventura de 100 dias no Minecraft. 100 dias no mundo do deserto aqui no Minecraft. Cara, como prometido, se liga no tour aqui da minha pirâmide com shaders. Eu tenho que falar pra vocês que uma das minhas partes favoritas é realmente esses pilares do lado. Eu não sei porquê, mas quando eu vejo, principalmente aqui nesse ângulo, ver todos os pilares de uma vez só, é absolutamente incrível pra mim. Eu não me arrependo nem um pouco de ter demorado tanto que eu demorei pra construir essa pirâmide. Cara, me diz aí o que você achou dela, mas ela também tem alguns segredinhos aqui dentro que eu não mostrei durante o vídeo e eu também não comentei. O principal deles é porque eu tinha tentado fazer essa pirâmide antes de jogar esse mundo aqui de 100 dias, cara. Só que eu queria jogar com shaders, certo? Só que quando eu fiz essa pirâmide no criativo e eu coloquei ela com shaders, cara, olha só como que fica extremamente escuro. Eu achei que isso não ia ficar muito interessante pra assistir durante o vídeo porque a gente tem muita cena dentro aqui da pirâmide. Então eu achei que não valeria a pena por causa desse simples motivo. E olha só como que ficou sensacional. Eu acho que o chão desse vidro com shaders tá absolutamente incrível. Não tenho o que dizer, é 100% melhor com shaders aqui dentro. E também por que eu não coloquei shaders era porque eu queria fazer dois andares dessa pirâmide. O de baixo e o de cima. Em cima seria o meu quarto. Só que por causa das limitações de tempo e algumas mudanças, como eu consegui essa florzinha aqui do lado, essa plantinha durante os 100 dias, eu acabei decidindo por fazer só um andar e fazer ele nessa vibe mais natural mesmo. Olha só as vaquinhas aqui na caixa de contenção. Eu não tenho nenhum plano pra tirar elas, quem sabe nos 200 dias o que a gente faz. Mas elas ficam bem engraçadas porque parece que, sei lá, tá tendo uma caixa de slime as vacas, cara. Eu achei bem legal. E outra coisa que eu também não mostrei muito foi as áreas que eu explodi. Toda essa parte aqui da esquerda que vocês estão vendo liso é onde eu acabei tapando perto do finalzinho. Esse é o primeiro templo aqui perto da minha casa. E também tem mais uma área enorme explodida de TNT aqui do lado, como vocês podem ver, que vai até lá no fundo. É, eu precisava de bastante recurso pra construir toda aquela pirâmide. E no final acabei não usando tudo. Dessa vez o pôr do sol com shaders. Eu acho que esse ângulo aqui e o da entrada, eu não sei qual dos dois é meu favorito. Mas é absolutamente sensacional os dois, cara. E pra terminar, eu não preciso nem falar da lua, né? Olha só o brilho dela passando pelos nossos obeliscos, meu querido. Muito obrigado por assistir esse vídeo por completo. Até a próxima aventura de 100 dias. Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend